Estamos chegando no Tribunal de Contas do município, onde entregaremos uma representação questionando a portaria 9.145, que obriga a rede direta a atender, no período de férias e recessos, as crianças da rede conteneada e parceira. Tentamos o diálogo com a Secretaria, exaurimos os argumentos para a suspensão da portaria, como não obtivemos sucesso, tomamos essa providência. Então, nós já temos audiência marcada com o Dr. João Antônio da Silva, conselheiro, e daqui, quando terminarmos, também ingressaremos com questionamento no Ministério Público. Porque, no nosso entendimento, tem alguma coisa errada aí. Se eles querem ampliar a rede conveniada, eles têm que garantir o atendimento os 12 meses do ano. Não transferir parte deles no recesso e nas férias de janeiro para a rede direta. Estamos aqui com o João Antônio, ex-vereador da cidade de São Paulo, conselheiro do Tribunal de Contas. Conselheiro, João Antônio, o motivo da vinda do Cedinho aqui hoje é que a gente precisa de um parecer urgente desse tribunal, e aí nós recorremos ao senhor através do vereador Antônio Donato, porque, no nosso entendimento, a Secretaria Municipal de Educação, o Dória, editou uma portaria que nos parece que tem dois artigos que não tem amparo legal. E por que isso? Pelo seguinte, o senhor sabe, a gente foi vereador juntos, inclusive, por dois mandatos, sobre a questão do atendimento da educação infantil na cidade de São Paulo. Você tem a rede direta, a rede conveniada e a rede parceira. Os sucessivos governos, e tem defensores de A a Z dessa modalidade de atendimento, porque, como custa mais barato, então optam por expandir o atendimento. Eu sempre fui contrário, mas tenho o factível e o desejável, né? Mas, no tocante à rede direta, excepcionalmente esse ano, foi editada uma portaria de 9.145 e que, no seu artigo 4º e no seu artigo 14º, transfere o atendimento das crianças matriculadas na rede direta, na rede indireta e na rede parceira, que são os períodos de férias e recesso de inverno, para a rede direta. Sendo que o contrato per capita assinado pela prefeitura com a rede conveniada e a rede e as parceiras, que eles denominam assim, são por 12 meses. Então, a gente entende que, se tem um contrato assinado por 12 meses, as respectivas redes contratadas, parcerizadas com a prefeitura, tem que dar conta do atendimento aos 12 meses do ano. E, em 2014, por exemplo, na gestão do outro prefeito, Haddad, eles fizeram isso por um ano e depois nos deram razão pela enormidade de problemas que originou transferir esse atendimento dos polos. O que são os polos? São aqueles atendimentos excepcionais. Ou seja, as mães que não se organizaram para deixar as crianças no período de recesso escolar e férias de janeiro, poder interno. Então, elas têm que se inscrever tal. Um único ano, 2014, isso foi feito e demandou uma convocação enorme de professores interrompendo as férias, sendo que, por conta disso, a rede direta teve prejudicado o atendimento ao longo do ano. Porque, como muito menos professores puderam ter as férias em janeiro, isso sobrecarregou a rede direta, porque, ao longo do ano, tem que dar férias para esses profissionais. E o próprio governo, na época, avaliou que foi um equívoco tal o transtorno gerado para a rede direta. E, inclusive, na época, eu própria falei para o Haddad que eu entraria com uma representação no Tribunal de Contas, exigindo a devolução do dinheiro para os cofres públicos, porque, no meu entendimento, tinha havido uma duplicidade de pagamento pelo mesmo serviço. Você entende? Então, assim, se eu tenho um contrato de 12 meses com a rede conveniada para atender as crianças matriculadas na conveniada, eu não posso transferir esse atendimento, mesmo que opcional dos pais que se inscrevam, para a rede direta. Não é porque aí tem duplicidade, porque se a prefeitura já paga por 12 meses, então o atendimento é por 12 meses. E aí houve essa sensibilidade, inclusive, houve pedidos de desculpas a mim, que foi quem questionou, e só foi aquele ano. Não passaram, não transferiram esse atendimento da rede conveniada nos polos da rede direta nos meses de janeiro. E aí, nos anos posteriores, 2015, 2016, foi só um ano que a gestão Haddad fez isso. Cada rede teve que se organizar para fazer os seus polos. Porque, para além dessa questão que a gente acha que é uma duplicidade de pagamentos pelo mesmo serviços, ainda tem uma questão que nos preocupa muito. Imagina, a criança é um ambiente estranho para a criança, os professores ela nunca viu, e aí as professoras não conhecem as famílias, não conhecem a realidade dessas crianças. Essas crianças passam um período, assim, absurdamente desconfortável, porque é colocada com estranhos, do dia para a noite. Então, ela passa 11 meses do ano naquela escola, com aqueles profissionais. Aí, em janeiro, é colocada num ambiente estranho, com professores estranhos. Então, não é bom para a criança, porque nós temos uma defesa, que essa criança precisa de férias coletivas. As crianças de São Paulo são as únicas crianças que têm o entendimento que ela não tenha que ter férias. Uma coisa é o direito ao acesso à primeira etapa da educação básica. A outra coisa são políticas assistenciais para a mãe que trabalha, que não tem onde deixar seu filho de 0 a 5. Nós estamos falando de coisas distintas. A Constituição fala que a educação infantil consiste na primeira etapa da educação básica, um direito da criança. E é dessa educação que nós falamos que a Prefeitura oferta esse atendimento. Entendeu? Então, nós somos... Essa questão já estava tranquila, resolvida. Ambas as redes atendiam a sua demanda. E a gente tem um problema, aproveitando, para dizer para o doutor João Antônio, é doutor João Antônio, nosso conselheiro aqui, de que tem um desperdício enorme do dinheiro público nos meses de janeiro e no recesso. Por quê? O que a grande maioria das mães fazem? Não leva as crianças pequenas para a escola nesse período, porque os irmãozinhos maiores estão de férias. Então, monta-se uma estrutura gigantesca para atender crianças, por exemplo, um equipamento que atende 150, 200 crianças passa um mês com duas, três, quatro. Então, nós, ao longo desses anos, a gente já tem mais do que experiência para dizer que esses polos não são cabíveis na rede. É um desperdício de dinheiro público. que você tem que abrir a escola, convocar funcionários, fazer funcionar, normalmente para atender três, quatro crianças. E agora, o que a prefeitura fez? Editou, no dia 12, uma portaria, dia 12 não, no dia 11, uma portaria que eu trago aqui para o senhor, e que fala nos seus artigos quarto e décimo quarto, que os polos, que são algumas escolas que abrem para esses atendimentos excepcionais no mês de janeiro e de julho, que a rede direta vai atender as crianças da rede conveniada. Por quê? Como o senhor pode verificar aqui nesses artigos, as crianças, não haverá polo na rede indireta, nem conveniada, nem parceira. E as crianças dessas respectivas redes serão cadastradas, caso necessitem do atendimento, na rede direta. Então, o Cedim é radicalmente contra, eu tenho uma ótima relação com o secretário da Educação, no dia que foi publicada a portaria, tinha um compromisso de discutir a portaria antes com os sindicatos, não foi discutido, e aí eu questionei o Alexandre, nesses últimos dois dias, eu tenho falado com ele de manhã, tarde e noite. nós protocolamos uma solicitação da revogação dessa portaria, no que se refere o artigo 4º e o 14º, dizendo para que isso mantenha-se o que tem sido todos esses anos, depois daquela experiência desastrosa, desastrosa de 2014, que o próprio governo verificou que tinha sido equívoco. Então, o que nós trazemos aqui? Um requerimento feito pelo nosso departamento jurídico, que a gente quer um parecer urgente. No nosso entendimento, no entendimento do nosso departamento jurídico, é pago por duplicidade. E se a prefeitura insistir que vai ser assim, nós entendemos que o Tribunal de Contas tem que requerer a devolução de um mês do per capita pago. Mesmo que é assim, as crianças que se inscreverem serão atendidas, mas tem que estar montada uma estrutura. Digamos que a imprensa vai noticiar e que os pais fiquem sabendo e a maioria da rede direta, como aconteceu em 2014, mandar as crianças se matricular. Pode ter interrupção de férias já dada para professores, como aconteceu, e não dá para assim, assinar um cheque em branco. É imprevisível. Então, a gente acha que mantendo como era antes, cada rede atendendo as suas crianças, porque assim, eu contratei o serviço, eu tenho que dar conta. Se tem uma exigência do atendimento, tem que fazer como é hoje, porque a gente sabe como funciona isso. Porque aí é muito fácil falar que é mais barato, que é não sei o quê. E aí transferir um atendimento que já foi pago pela prefeitura em 12 parcelas para a rede direta. Então, é nesse sentido. Como vale a partir de janeiro, a gente queria pedir urgência aí nessa... Deixa eu então falar, Mauro. Primeiro, é um prazer grande recebê-la aqui. Eu tive a honra de conviver com você na Câmara Municipal, uma vereadora combatente, e sempre preservando na sua ação o interesse público. E eu acho que isso foi de razão suficiente para eu, para a minha trajetória de vida, continuar sempre te admirando. E acho uma das pessoas que mais entende de educação infantil na cidade de São Paulo. se não a que mais entende, está entre as que mais entende da educação infantil na cidade de São Paulo. Então, acho que o município não pode prescindir de pessoas como você a hora de construir, de aplicar as políticas públicas. O Tribunal de Contas, às vezes, é muito mal utilizado pela população de São Paulo e muito mal utilizado pelas lideranças sindicais de entidades na cidade. Talvez por falta de compreensão do papel do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não sai por aí investigando. Mas o Tribunal de Contas tem um corpo técnico de auditores que talvez estejam entre os melhores do país. Então, o que eu quero dizer... Nós vamos começar a utilizar mais. ...e usar esses técnicos aqui que nós temos trabalhos brilhantes na área da educação. Aqui nós nos organizamos por relatorias, o relator da educação, nesse momento, é o Domingos de Seio. O processo cai, chegando aqui, a representação, ele vai para o relator. O relator manda para a auditoria, a auditoria emite um parecer, um parecer jurídico, um parecer técnico, um parecer jurídico, técnico, um parecer técnico, formal, no que diz respeito à matéria e educação. E, a partir daí, ele vai para o pleno, onde todos os conselheiros, neste momento, se posicionam e... E aí sai a posição do Tribunal de Contas. Então, o que eu estou propondo, nessa questão, acho que a matéria é grave. Grave porque tem dois aspectos. A denúncia é grave porque tem dois aspectos que você nos traz. O primeiro é... Aliás, três aspectos. O primeiro é de ordem econômica. Você está acusando a administração de pagar em duplicidade. Acho que um contrato com as entidades conveniadas e parceiras. E a função de creche e parceiras, por 12 meses, não há uma interrupção do atendimento 100% e esse atendimento de férias acaba sobrecarregando a estrutura municipal direta. Então, isso é uma denúncia grave porque isso implica dinheiro público com água e duplicidade se assim for concluída as nossas auditorias. A segunda denúncia que é importante é a denúncia de políticas públicas. Isso traz também um elemento que precisa ser analisado pelo Tribunal de Contas Péu, que é o elemento seguinte, o tratamento destas crianças. Essas crianças estão em um ambiente de educação e estão acostumados a ver a estrutura que já tem uma relação com aquela estrutura física e pessoal. Então, acho que essa é uma outra questão que precisa ser analisada para ver... E a terceira, eu acho que é a questão jurídica que eles estão fazendo nos artigos... Quarto e décimo quarto são artigos ilegais. Não condizam a boa norma jurídica. Ou seja, é um artigo que para justificar uma prática ilegal, ou seja, não tentamos dar uma pronotação de legalidade que você nos traz para uma... É o nosso entendimento. Então, isso tudo precisa ser analisado pelo Tribunal de Contas. que eu me disponho aqui agora, se ainda trazer os assessores do meu direito, porque a peça não pode entrar no meu gabinete. Não vou receber isso. Agora, formalmente, a peça tem que entrar no tribunal. Eu disponho para a relatoria. O que eu me disponho é conversar com o meu presidente. Se atuar aqui dentro, para dar a solidariedade. Primeiro, vai ter o tribunal atuar em março. É porque vale a partir de janeiro. É porque ainda isso é morta, né? Não é? Não diz o ditado popular. Então, eu vou trabalhar para a celeridade do processo. Vou se agradecer. Vou levar já isso ao conhecimento, né? Mas também vou levar ao conhecimento do que você vai dar. O que eu falava na receita hoje às 15 horas, com silêncio. O que é bom, porque eu já posso dialogar com ele sobre essa situação informalmente. porque ele vai ter que também se posicionar nos autos, uma vez protocolada que eu informalmente a sua representação. E ele vai ter que se posicionar nos autos para formar o contraditório. Então, eu acho que essa é a questão fundamental. Ou seja, o que você traz é indício de uma irregularidade que precisa ser apurada. E o tribunal vai fazer isso com a maior decisão. Ainda mais em se tratando de uma pessoa com o seu compromisso com a cidade e com a cidade de São Paulo. Então, eu vou te agradecer e vou dar o tratamento devido aqui. Eu quero agradecer e eu queria registrar o protocolo, então. Este protocolo, só para que as pessoas estejam entendendo, é para o meu conhecimento da bilhete e da denúncia. Esse protocolo aqui nós vamos reconstruí-lo em uma formalidade mais condizente com o regimento interno do tribunal e aí ele passa a tramitar aqui e o meu compromisso é da celeridade à tramitação dele. Nossa, a gente agradece muito, conselheiro, porque exaurido todas as possibilidades de conversas. Esses últimos dois dias eu não faço outra coisa a não ser apelar pela sensibilidade do secretário do porquê essa mudança abrupta dessa forma e alegam motivos financeiros, mas fica difícil a minha compreensão. Se eu opto por um tipo de atendimento, aquele atendimento ele não pode inclusive imputar interrupção para essa criança. Crianças muito pequenas, imagina, ela é tirada do seu local costumeiro, vai para a mão de pessoas estranhas e sem os coleguinhas, porque não são todos, ainda tem esse prejuízo psicológico para vocês. Então, galera, ficamos assim, eu vou agora trazer aqui um advogado aqui da minha assessoria para poder fazer a formalização. Nossa, ajuda bastante. E você sabe que tem respeito por você enorme e qualquer questão, vejo que tem a sua assinatura e que aparece aqui no tribunal, nós vamos se olhar com muita atenção. Em nome da educação infantil, de todos os filiados do Cedim, a gente agradece. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Cedim fazendo o que tem que ser feito. Estão falando que é só o Cedim que está questionando a portaria 9145. É óbvio que é só o Cedim, porque a gente representa a educação infantil e a gente discorda veementemente de termos que atender nas férias e nos recessos as crianças da rede conveniada e parceira. Se não tem competência de ficar em janeiro e no recesso, entrega todo o atendimento para a rede direta. Acabamos de protocolar numa audiência muito boa que durou quase duas horas com o conselheiro João Antônio a representação questionando a portaria 9145. Isso após vários diálogos com o secretário da educação que disse que tudo vai dar certo e que não atendeu o pedido de retificação. O que vai dar a gente não sabe, mas o Cedim está fazendo o que entende que tem que ser feito em defesa da categoria. É isso. Daqui nós vamos com o Ministério Público também. Vamos exaurir as possibilidades porque não nos convenceram que é legítimo e que é legal transferir as crianças da rede conveniada para a rede direta atender. Não importa que seja uma, eles já recebem por isso. a posição do Cedim é que cada um atenda as suas crianças matriculadas. A rede indireta parceira que eles tanto valorizam tem que atender suas crianças porque o per capita recebem 12 meses para isso. É isso. Vamos. Vamos que tem muito trabalho a fazer. Aliás, registrando que eu não tenho lideração sindical, eu estou abonando hoje para poder dar conta dessa atividade. Bora lá. Vamos lá.